O Cardia já é uma realidade entre nós e nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês especulações sobre o impacto que eu acho que o Cardia de escorpião causará no meta atual. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NENG. Se você é o Wank, então bora conversar um pouquinho sobre o Cardia. Essa semana saiu a review do Cardia explicando como é que ele funciona, 7 pontos positivos que eu vi que ele é bem interessante, além de falar dos defeitos dele também. Se você não viu esse vídeo e gostaria de entender mais sobre o Cardia, eu vou deixar nos cards para vocês conferirem depois. Porque aqui eu vou dar um bate-papo sobre o meta, sobre a entrada do Cardia aqui no servidor global. Beleza? Então eu não vou ficar explicando as mecânicas do personagem. Seria mais um bate-papo mesmo do que o Cardia vai causar ao chegar no servidor. Beleza? Ele, como já está aqui a carta dele, possivelmente ele deve chegar na próxima quarta-feira nos duelos sagrados e na outra semana ele deve chegar no banner. Beleza? Então eu especulo que deva ser nessa ordem. Tá certo? Então eu separei aqui 8 tópicos na minha colinha para compartilhar com vocês o que eu acho que o Cardia vai impactar no meta. Então bora lá. Tópico 1, ele será um reforço para a build de sangramento, aparecendo mais a build de sangramento, que é composta aí pelo Shura e pelo Doku. O Obafka, ele não faz tanta questão assim. O Obafka fica mais como debuff, como sangramento na build mesmo, mais como outras estratégias, né? Mas o nosso amigo Cardia, ele vai bufar muito o Shura Sapuri e o Doku Divino. Deixa eu até ir aqui para essa tela que fica mais fácil localizar, que eu sei onde eles estão de cor. O Doku, ele vai ser um excelente combo mesmo, tá? Com o Cardia, você fazendo uma build magma que ele já consegue destacar na rodada 2 do Doku, dá para conseguir dar kill na rodada 3. Inclusive, eu tenho os vídeos, né, do Cardia testando aí nos duelos sagrados. Vou deixar os dois vídeos que eu tenho aí do Cardia também, não. Tem um, né, que eu só uso a build vermelha dele, tá? E ele consegue dar kill na rodada 3 com o combo de Doku e Shura. Você consegue colocar aí 5 sangramentos em geral na rodada 3 do Doku, ó. Explode com todo mundo com sangramento nível 5. O Shura seria mais para dar duplo turno para o Cardia, mas se você tiver aí um gerenciamento de energia muito bom, dá para substituir o Shura pelo Shura MM por uma luna para dar duplo turno para o Cardia, tá? Aí você pegaria aí o Doku mais Cardia. Mas o Shura será a melhor opção porque o Shura vai dar duplo turno para o Doku e também para o Cardia, né? Se você pegar o Shura MM, ela vai dar para dar duplo turno para um dos dois, beleza? Beleza? Então é isso inicialmente, tá? Do, referente ao nosso amigo Primeiro Impacto, teremos mais sangramento no meta, né? Porque vai chegar um reforço para sangramento, beleza? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Tem duas builds, mas a centelha deve ser pouco vista, então será um off meta, né? Então tem a build dourada, né, do Cardia, mas eu, sei lá, eu não vejo ninguém falando bem. Eu, na review dele, ele deu uma brilhada lá na build dourada. Talvez deve ter alguns jogadores que vão querer brincar com ele, mas talvez vai ficar mais ou menos a build de caça, assim, da Artemis. Você usa pontualmente, mas a build de caça da Artemis, ela tem um leque de estratégias muito maior do que simplesmente apontar o dedo e dar um ataque, né? Que saiu a Lone, o Cano de Gêmeos, o Thanatos, Sukiô, já fazem e ainda com outras qualidades a mais do que a build de centelha do Cardia. A build de centelha, ela tem como diferencial a maior speed de DPS do game e acabou. Né, você vai ter um atacante mais rápido e não tem mais nenhum outro efeito, assim, né, de destaque. De destaque, seria só mesmo o auto speed. E é isso, então eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que isso, por exemplo, ele vai continuar ainda sendo bem papel, bem vulnerável, o Cano fica invisível, o Alone é tanker, o Alone troca vida, né? O Thanatos tem um roubo de vida absurdo e fica recuperando vida sozinho. Então, tá vendo? Porque eu acho que a build dourada dele nessa inteira vai ser pouco utilizada. O terceiro tópico aqui, ó, build magma será bem-vinda pra combos Shura, Sapura e Doku Divino. Não seriamente os três. Então, como já disse, né, vai aparecer mais build de sangramento graças à vinda do Cardia e poderemos ver mais Shura e mais Doku Divino no PVP. Mas não precisa ter os três, tá? Pode jogar o Cardia mais o Shura sem o Doku Divino. Ah, banir meu Doku Divino. Ah, eu fiz um time de sangramento onde baniram o Doku Divino. Dá pra você fazer essa estratégia aí pra jogar mais com o Shura, beleza? E é isso. Dá pra, ah, banir meu Shura. Eu vou fazer uma build de sangramento com o Doku mais o Cardia. Dá pra fazer também, beleza? Outro detalhe aqui, o item 4 que eu coloquei, build de sangramento será pouco vista. Assim, o Cardia pouco utilizado. Isso mesmo. A build de sangramento, ela é pouco vista hoje no meta. Eu não encontro muitos PVP, eu não vejo a build de sangramento jogando muito assim no Jamiel. Eu nem me recordo de sangramento no Jamiel, pra falar a verdade. Mas isso porque eu não vi também todos os dias, tá, galera? Então, fica nesse detalhe bem importante. Nos chineses, que eu acompanho mais, né, pelo menos as gameplays, não vejo build de sangramento lá, muito raro. Então, se não tem build de sangramento, o Cardia, né, vai flopar. A build de centelha dele já é zicada. E a magma precisa da build de sangramento? Então, se é pouco visto, o Cardia será pouco visto também. Dá pra jogar com o Cardia sozinho? Dá pra jogar com o Cardia sozinho, de preferência com o duplo turno, tá? Ele sem duplo turno é muito, muito ruim mesmo na build de magma. Por isso que eu acho que esse vai ser uma realidade do Cardia. Ele vai ser pouco visto e não necessariamente tem que ter o Cardia também na build de sangramento. Nós poderemos ver build de sangramento, mas poderá rolar de build de sangramento sem o Cardia. Eu mesmo uso build de sangramento sem o Shura. Eu tenho o Shura 5-5-2-5, se não me engano. Eu não uso o Shura, galera. É tenso. Eu não gosto do Shura Sapura. Eu dou duplo turno pro Doku Divino com o Shura MM. Quem viu o vídeo do Sorento, né, que eu postei ontem, na segunda luta mesmo, eu tava lá com o Shura MM pra combo com o Sorento. O Sorento falece e eu uso, eu mudo do nada a build de controle e vira build de sangramento, assim, no meio da luta. E é isso, tá? Então, é uma coisa que o Cardia, infelizmente, ele deve parecer muito pouco no meta. Vamos lá. Build de magma sem sangramento, talvez só com o Shura MM, como eu já citei, né, o item 6, ele só vai mesmo. Se você quiser brincar com ele, com sangramento, vai ter que ter Shura MM, mas vai ser muito lento. Eu acho que vai ser bem difícil fazer uma build de sangramento. tanto que ele consiga ativar a build na barrinha dele todinha na rodada 1, pra ele ter duplo turno na rodada 1. Então, se ele colocar na rodada 2, ele vai dar dois sangramentos na rodada 2, na rodada 3, quatro sangramentos, pra começar a causar dano legal na rodada 4, pra na rodada 5, colocar aí o dano dos cinco sangramentos. Então, é muito moroso, por isso que eu acho que vai ser bem peculiar ele no build magma. Pode ser a build kamikaze, como eu apresentei na review dele, né, onde você foca, ele ser eliminado. É uma estratégia que eu gostaria de testar, inclusive. Agora, vamos para o tópico 7, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, que o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Que a gente já tá fechando aqui os tópicos, falta somente dois. O sétimo é, devido a muitos jogadores não terem investido em Shura, e nem em todos, o Doku Divino, que eu super recomendo, pra mim o Doku Divino é um tier 1, mesmo ele tendo algumas limitações de combo e tal, cara, ele é muito fácil, ele ser útil. Então, o Doku Divino, pra mim, é um tier 1, ele vai ficar menos efetivo, né? Então, se você tem uma conta que não tem Shura, e só tem um Shura, por exemplo, ele vai ficar ok. Você tem uma conta que tem o Doku Divino, mas não tem o Shura, ele vai ficar ok. Se você tem uma conta que não tem Shura e não tem Doku Divino, cara, o card na sua conta vai sofrer um downgrade desgramento, né? Porque você pode jogar com ele, tudo bem, mas as formações, que ele seria mais OP com Shura e Doku, ele vai perder esse potencial. Você pode fazer uma formação, sei lá, muito mais top, uma build kamikaze, como citei, ou alguma outra estratégia, como ainda não pensei. Mas eu acredito que a maioria das top formações do Kalex, se parecesse 10 formações assim, as 10, acredito que pelo menos 9 vai ter o Shura ou o Doku na composição. Então, se você não tem o Shura e o Doku, cara, você pode pegar ele pra upar futuramente o Shura e o Doku Divino, mas pra jogar com ele, aí vai ser uma zica, beleza? Fica aí um alerta pra quem não tem esses dois personagens zupados. E o último tópico, como o build de desgramento não é comum, o card deverá seguir o fluxo, sendo pouco visto, porém, mais visto no início, porque a galera vai estar com hype. Então, nós poderemos ver na primeira, segunda semana, algumas aparições do card, tá certo? Porque a galera vai estar com o personagem novo, vai querer jogar com o personagem novo. Então, é bom sempre avaliar o personagem no segundo mês, tá? Igual a Persephone, ela apareceu bastante no primeiro mês, mas no segundo mês, eu já vejo mais Shura e o Divino, assim, desmbolado do que a Persephone, por exemplo, né? Então, eu acredito que vai acontecer isso com o card. Você pode ver, talvez, alguns cards ou outros no dia do banner, na segunda semana, né? Que a galera vai, talvez, deixar o tiro pro último dia, pra ter uma restituição de gemas mais favorável. E aí, na terceira semana, a galera já jogou bastante com o card. Já viu o potencial dele, né? Se ele vai virar top ou não na conta. Eu acredito que não, pra maioria das contas. E aí, a galera vai parar de jogar com ele e vai virar mais aquele personagem for fun, que não é ruim, né? Ele vai oferecer uns combos bacanas para a comp de sangramento, principalmente. Vai oferecer alguns combos bacanas pra Yoga Dourado, como o Kamikazu, o Guilt, como o Kamikazu, que provavelmente eu vou fazer esses vídeos e trazer aqui no corte da live pra vocês, testando essas comps. Mas eu acredito que ele vai sumir aos poucos. Igual essa galera, né? Gestalt apareceu um pouco no início, sumiu. Mas ele não vai brilhar, igual foi a vinda aí do Sukiyo, né? Que o Sukiyo, desde que entrou no meta, não sai mais no meta. O Kamus Divino entrou no meta, não sai mais do meta. E por aí vai. O Kardia, provavelmente, ele não entrará no meta e vai ficar ainda mais... Como fala? Mais apagado ainda no prolongamento das lutas, até que lance um novo combo aí, de sangramento e tal. Alguém que possa ativar o sangramento, não em área, como é o Doku. Eu acredito que o próximo suporte para sangramento possa ser de alvo único, né? Tipo, sei lá, um Elcid. Ataca, aplica sangramento. E se o alvo tiver sangramento, o Store sangramento também. Eu acredito que vai ser o próximo suporte de sangramento alguém de alvo único. E aí você sempre poderá ficar focando o sangramento em um alvo, né? O Elcid, por exemplo, nesse exemplo, com o Shura dando sangramento em um alvo. E aí, sei lá, o Doku, o Kardia, só complementa aplicando o sangramento em área, mas não tanto, igual vai ser o Elcid e o Shura em um único alvo. E aí, chegará o Elcid, rebenta com o Store sangramento em um único alvo. Eu acho que pode acontecer alguma coisa dessa mecânica assim que chegar um próximo suporte de sangramento. Eu acredito que possa ser o Elcid, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo aí sobre o impacto do Kardia no meta. Comenta aí se você concorda comigo ou não. Se não concorda, o que você discorda, comenta aí embaixo. E se você tem alguma coisa a mais para complementar, deixe aí também nos comentários que eu gostaria de saber para eu refletir também sobre o seu comentário, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho